Oi gente, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal, só tá a vinheta Bom gente, o vídeo de hoje é esse no que tá aí no teto Vou mostrar realmente a rotina de limpeza da Gardana e Ramses, tá bom? Então eu espero muito que vocês gostem Se você gostou desse vídeo, vai deixando um like Você está bem por aqui, se você é novo, ativando o sininho Pra sempre receber notificações E me acompanhando no Instagram, que eu posto vários videozinhos dela por lá Enfim, gente, vamos lá acompanhando a gente ao vivo Que é todos os dias que eu posto por lá E bom gente, eu vou mostrar pra vocês a limpeza de rotina dela Tá de tarde ainda e ela tá acordada, né? Então eu vou aproveitar que ela tá acordada Porque à noite eu tenho um compromisso hoje, né? E eu limpo a água dela uma vez na semana, né? E às vezes passa de uma semana porque eu não tô em casa Eu tô em outro lugar E aí fica complicado Porque minha mãe não sabe fazer a limpeza Só eu que sei e nem nenhuma sabe E ela só faz ainda a comidinha, a verdura, legumes e tudo mais A aguinha também troca a água dela E o resto é o que eu faço, tá? É o que eu faço E aí eu vou mostrar pra vocês Espero muito, vocês gostam Tem muito movimento aqui, muito barulho Então se vocês escutarem algum barulho, me desculpem, tá bom? Eu aproveitei bastante que ela tá acordada e tal Estava interagindo com ela e tudo mais E ela tá ali bem quietinha, olhando pra cá Não pode escutar a minha voz E fica... Enfim, né? Mas gente, bora lá começar, né? Tem que tirar algumas partes aí Que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então bora pro vídeo Bom, gente, ela tá escalando pra subir Porque eu tô chamando ela Vai, chega Sobe Vou colocar ela aqui, ó Eu já peguei as coisas que eu vou precisar Pra mostrar pra vocês, tá bom? Essa sim vai ser a rotina da limpeza, né? Na gala dela Eu limpo a gala dela uma vez por semana, tá? Ela está ali, ó Eu vou montar aqui rapidão Enfim, gente Não tem razão pra ela Porque ontem eu dei Mas ela acabou rapidinho Deve estar estocado Vem cá, chega Eu vou colocar ela ali pra limpar, né? Eu faço assim Coloco ela aqui, ó Pronto Vou deixar ela aqui um pouquinho, né? E vou mostrar pra vocês Como que tá o estado da gaiola, né? Bom, gente O negócio que eu vou contar pra vocês É que eu tirei os tubos, tá? Desde aquele vídeo lá que eu gravei Eu tenho colocado de volta Porém, não deu resultado Aí eu tirei de novo E deixei um bom Um bom tempo Eu não sei quando que eu vou colocar de volta, né? Que eu tô com medo de colocar ela Começar a fazer as necessidades Porque eu tenho muito medo de criar fungos Bactérias, ela adoecer Mas, enfim Eu vou trocar a água dela, né? Eu troco a água dela todos os dias Tem cocôzinho aqui, ó O cocôzinho dela mudou bastante de cor Por conta da ração nova, né? Eu acho que é normal Ó, ela me jarra mais ali Tá meio molhado Não tá molhado, mas tá seco, né? Que ela fez bastante aí Aí eu vou limpar Com um pouquinho de água e vinagre Essa parte é a outra Que é assim que eu limpo Até o comedor eu limpo também As escadinhas A caneca que ela faz cocô e xixi Não sei porquê Mas se vocês quiserem me dar do Aguandique E tudo mais Eu limpo também A rodinha fica tipo um sebo, sabe? Eu não sei explicar pra vocês Tem um rolinho também pra trocar Forração também Peneira areia que tá cheia de cocô E com certeza tem floquinho de xixi E eu tô mandando um alojamento dele lá A cada dia, tá? Ó, eu vou comprar a caixa organizadora Pra acoplar aqui Vou dar no vejo a hora Nossa, eu vou ficar tão feliz Enfim, gente Agora vamos desmontar isso aqui, né? Pra tirar o... Enfim, vou tirar a metade da forração E deixar a outra guardada Pra colocar a nova forração Limpar essas partes E vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Bom, gente Agora eu vou tirar a metade da forração Tá bom? Porque eu vou usar a outra metade E a outra guardada fora Então, a outra metade Que eu vou usar Eu vou colocar nessa sacola Tá bom? Bom, gente Agora eu vou começar a limpar, né? As cozinhas e tal Os andares, a rodinha Principalmente Tá bem sujinha Aquela às vezes faz xixi aqui Aí fica meio coisado Aí, gente Como é que eu faço A misturinha pra limpar? Bom Eu uso um pedaço de pano, né? Tipo uma toalhinha, ó Metade de uma toalhinha E eu faço a misturinha Com água e vinagre, ó Eu coloco nesse frasquinho Porque eu tenho que comprar Um borrifador É porque toda vez Quando eu vou procurar Eu não encontro Mas quando eu encontrar Eu vou comprar Se Deus quiser Aí eu fiz uma misturinha aqui, ó Com água e vinagre Metade de água Metade de vinagre E vou me passando, né? Limpando E deixo uns minutinhos Pra depois colocar tudo na gaiola Né? Pra sair o cheiro do vinagre Mas é isso, gente Eu vou limpar aqui Tá? As pecinhas Junto com vocês Música Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Olha gente, ela é bem quietinha. Mas eu já terminei, tá? Então eu vou pegar ela pra colocar de volta. Até que não demorei tanto, porque eu fui mais rápido, né? Enfim, aqui é a comidinha dela, ó. Hoje é dia de labina, então eu vou dar labina a ela. Mas eu vou tirar a labina daqui porque é bem apertado. Eu vou deixar solta. Tem duas semestinas só, né? E a labina eu vou deixar ela não andar de baixo. Ela ia explorar bastante. Eu vou mandar bastante coisa depois que eu comprar a caixa organizadora. Do tipo, como é que eu vou oferecer o mix semente e tudo mais. Enfim, vocês vão saber. Vai vir bastante novidade, tá bom? E agora eu vou pegar ela. Vem, bora? Bora? Pra casinha, bora? Chega. Vou pegar ela aqui, minha gente. Porque a bichinha quer ir pra casa, ó. Deixa eu mostrar ela melhor pra vocês. Tá? Vou pegar ela aqui. Vem. Chega. Chega. Bele? Onons minutos depois. Prontinho, gente Terminei, tá tudo finalizado por aqui Agora ela vai explorar como sempre Toda vez que eu faço a limpeza Ela vai procurar e tal Sentir o cheirinho dela Mas a forração tem bastante cheirinho dela Vai dar pra andar de baixo Botei um galinho de goiabeira Pra ela roer Tem esse e o outro que tá por aí jogado A labina tá uma bostinha, né? Gosta dela Coloquei o rolo novo também, como vocês viram Lá vai ela Mas é isso, tá tudo limpinho por aqui Já tá escurecendo Já comecei umas 5 horas E foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado de acompanhar Como é a limpeza que eu faço Da rotina da limpeza dela, né? Eu troco, como eu falei, eu limpo a galo dela E tudo mais Completo Uma vez por semana, tá bom? E não dá tanto trabalho assim, gente Mas eu fiz tão rápido Que foi bem girinho, né? E enfim, ela tá ali toda feliz Rodando na rodinha Fazendo de tudo Até gravei stories pro Instagram Mas quando você for ver esse vídeo Não vai ter lá Os stories Porque já vai ter sumido E é isso Não é necessário deixar o like Se vocês quiserem mais vídeos desse tipo E tudo mais Eu trago sim, tá bom? E assim Quando eu comprar a caixa organizadora Pra coplar Vai ter uma mudança e tanto Que eu vou até comentar com vocês Em outro vídeo Ou depois Não sei Ou então quando eu tiver a caixa organizadora Eu mostro pra vocês Que é melhor mostrar assim Do que ficar falando, né? Então é isso, gente Um beijo Até a próxima Tchau, tchau Tchau